Se liga na batida DJ, aperta o play, aumenta essa parada E esse é o som que enlouquece a mulherada Solta esse som que a galera quer dançar Se liga nessa onda que eu vou te ensinar A mulherada agora já não para de dançar Esse CD não para, não para de tocar Eu já te avisei que esse som vizinho o povo Bota no replay que eu quero vir de novo Se liga nesse som que eu trouxe pra você Se liga na batida que você vai se envolver Se liga nesse som que é som de pancadão Se liga na batida que estremece o paradão DJ, aperta o play, aumenta essa parada E esse é o som que enlouquece a mulherada Solta esse som que a galera quer dançar Se liga nessa onda que eu vou te ensinar A mulherada agora já não para de dançar Esse CD não para, não para de tocar Eu já te avisei que esse som vizinho o povo Bota no replay que eu quero vir de novo E no social music Bora o Robertão do Obede A Lá Vila Tordes Pra me dar o chão, cachinho Bora a Lica Moça Bora o Silano Bora o Elio Bora o Pedro Neto da Lomba Ronda Salsá Cabeleireiros é a melhor do Brasil Oh